Mulher só presta surtada, daquelas que diz até o horário que o homem pode sair de casa Mais um do repertório do Ferinha Eu tô pegando quem tá doida, de onde você tira essas ideias Eu tô escondendo o que? Tá louca? Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo, que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Bora meu parceiro Jonas Esticado É o nome da fera Eu tô pegando quem tá doida, de onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem tá louca, eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo, que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de cabra O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Nada de som ferinha Mais apaixonado do que nunca Juro que é a última vez que faz isso Será que cê não cansa de me dar perdido? Quantas vezes já perdoei? Seu cirola é pior que cebola Peguei e chorei Se não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Na de som ferinha É que geralmente quem não vale nada tem um beijo foda Assim não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda É que geralmente o beijo é foda É que geralmente o beijo é foda Que não vale nada Vai me faz mal Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca seu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita a vida do ferinha, meu bem Esse é pra tocar no coração Não teve brinquedo na cara Cê não falou mal de mim Nenhuma vez Você não tá sabendo Sereis Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Coloca teu beijo pra jogo Vai mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Essa aqui é representando a toda vaqueira do meu Brasil Ancatambe, manda a voz E saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Que saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Minha fazenda 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 Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Pra manter mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música 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 Ei Deus, oi, como é que tá aí em cima? Eu tô juntando as mãos, tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei pra gente conversar É que eu tô com medo de me machucar Eu tô gostando de alguém que me fez bem Eu só queria saber se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém Eu tô gostando de alguém que me fez bem Eu só queria saber se ela também Mande um sinal Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendeu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra Nem no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu, você e uma casinha Geladeira cheia Gumes de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu, você e uma casinha Geladeira cheia Gumes de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendeu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra Nem no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu, você e uma casinha Geladeira cheia Gumes de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu, você e uma casinha Geladeira cheia Gumes de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Loupazinha espalharas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado De tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Nadia e sou um ferinha Mais apaixonado do que nunca Loupazinha espalhar Loupazinha espalhada pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado De tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Na de São Ferinha Oh, saudade daquela pessoa que não vale nada Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais